Oi rapaziada, vou pedir pra Gillette aí, alguma marca conceituada aí de navalha pra patrocinar essas minas aí As minas tem um sovaco cabeludo Ai mano, esse jogo aqui é muito engraçado mano, na boa mano, esse jogo aqui é muito engraçado Caraca, a mulher tem mais pelo no sovaco do que eu mano, sem sacanagem nenhuma Olha isso aqui, primeiro que eu tô jogando no punitivo, já começa por aí Dificuldade, punitivo, quem jogou o game, né, quem jogou o game aí, sabe que eu tô bem avançado já, né E já é a terceira vez que eu tô zerando esse jogo já Só que eu tô zerando pra testar, diferente de outros youtubezinhos que jogam no very easy por aí Quem quer falar de dificuldade, quer falar de gameplay, quer dar nota em jogo, quer falar se vale a pena ou não jogar Eu aqui, o general joga, beleza? Então, nossa playlist é mais de 300 jogos zerados aí, não precisa falar mais nada, né Quem quiser debater, chega no nível, beleza? Jogando na terceira vez, agora fechando no punitivo Claro que se você comprou o jogo, instalou, for jogar no punitivo, não vai dar pra passar não, nunca Você precisa fazer o que? Zerar no modo normal, igual foi o que eu fiz em live, né Depois zerar no modo, ou você pode zerar no normal, tipo assim, quem quer buscar troféu, zera no modo normal primeiro Pra poder ter aquela, né, sentir o combate do jogo, a proposta que o desenvolvedor quer dar pro jogador de modo normal, sempre Entendeu? Sentiu que o jogo tá muito fácil, muito difícil? Aí você modifica conforme a sua necessidade Não vai fazer igual muitos fazem aí, que tranca a ideia, joga no very easy e depois traz análise, né, complicado, né Não, joga pra se divertir Tá muito difícil? Baixa um pouco a dificuldade Tá muito fácil? Aumenta um pouco a dificuldade O jogo, ele é bem em relação a dificuldade Eu não posso mexer porque no punitivo não tem como... Não tem como você mexer, tá com o cadeado ali, ó Aquele cadeado indica que não pode ser mexido na dificuldade Detalhe, ah, tá muito fácil, muito difícil Eu recomendo, quem quer pegar os troféus todinho Jogue primeiro no normal, zere normalmente Certo? Se você zerar duas vezes, você não tem mais nada pra upar, rapaz, é As armas, quando você zera a primeira vez, o jogo já dá aquela upada já nas armas A arma quase que fica completa Quando você jogar pela segunda vez, as armas já estão quase todas completas já Um pouquinho mais... Um pouquinho depois você já vai conseguir Na segunda jogada, antes da metade do jogo, tu já upou todas as armas Upou todos os personagens, né Então, primeira coisa Minha dica pra quem quer conseguir os troféus Comece a jogar no normal Zerou Beleza, aí vocês correm atrás do coletável Coletável, rapaziada, é colocar no modo mais fácil possível Por quê? Porque é só pra você coletar os papéis Procurar lá Procurar lá os negócios lá Procurar, pô, visitar os lugares que tem que visitar, certo? O jogo já tá... Eu tô indo pra terceira vez zerado, né? O jogo tá indo pra terceira vez zerado Já tô no modo... Já tô tentando buscar o modo punitivo já Já fechei duas vezes Já tem algumas coisas que eu deixei passar, ó Enquanto todos os artefatos... Pra poder fazer esses arquivos aqui, ó Pra fazer esses negócios aqui Tem que tá no very easy, velho Tem que fazer com o zangadinho, mano Tem que tá no very easy pra poder você não se preocupar com o inimigo Mas só em buscar Entendeu? Liga também as opções de ajuda Pra poder indicar melhor, né? Aí você busca Agora, no modo punitivo, meu irmão Não tem jeito É jogando mesmo É zerar duas vezes pelo... Duas vezes pelo menos, né? No modo de eletro fosse normal Ou fácil, seja lá Pra poder você upar a arma Pra quando você começar o novo jogo Você começar o modo punitivo Porque o modo punitivo é o trofeio à parte, entendeu? Entendeu? Aí tem o modo punitivo, ó Aí tem morte imediata Morte imediata eu acho que eu não vou colocar, não O que morte imediata é assim Você morre uma vez Porra Volta tudo, mano Aí não dá, né, mano? O jogo é muito bugado, velho Não dá pra jogar nesse modo Você morre às vezes em erro Eu tava jogando ontem No modo normal Naquelas cenas Nas últimas cenas lá Que você taca a garrafa na L Que tá Tá Hebe versus L Pô, cara A Lina tem que tagar a garrafa nela Pra você socar ela Cara, ela bugou Ela bugou, velho Que ela ficou com a cabeça abaixada E eu não tive como fazer nada Eu tava com a garrafa na mão E a L E a L ficou abaixada Nisso que ficou abaixada Eu tive que tagar a garrafa fora Pra poder a cena rolar Porque o jogo é todo descriptado Não vale a pena tentar fechar esse jogo aqui No modo morte imediata Naquele morte Aquela É morte permanente Não vale a pena Eu quero fechar no punitivo Tô buscando um punitivo aí Mas, cara O jogo, tipo assim Vai ter análise completa aí Beleza? Mas o que eu vou trazer pra vocês aqui É isso aqui, ó É o tanto de pelo que essas garotas tem, mané Tudo bem Tá na era ali Mas os caras É tudo Tem cara que faz a barba Então, o que significa Que eles têm ali O sistema de limpeza facial Limpeza, né Limpeza ali na parte íntima Na virilha Mas, porra Olha o tanto de pelo que tem ali, mano E as duas tem pelo ali, mano Olha, o bagulho é louco, velho Ele escapou dos meus pés Vamos lá Pô, deve estar uma catinga É ruim Eu caí na minha faca É ruim de não aguentar ficar ali, ó A própria Ellen no início do jogo Quando ela vai buchear o casaco Ela fala assim Ah, não tá tão ruim assim A garota nem tomar banho, mano Desse jogo, velho Tá Ó, aguentou não Fechou o bracinho É